Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tô dando início, minha gente, a mais um vídeo pra vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, quem gostar desse vídeo, pessoal, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like pra eu, né? Que eu fico muito, muito, muito agradecida. Gente, tô muito feliz, você pode ver aí no meu sorriso, né? Muito feliz, mais uma vez, mais um presente, gente, que eu recebi, né? Tô muito feliz por esse presente também. Gente, quem mandou esse presente pra mim foi a mesma amiga que mandou o armário e a mesa, né? Mas como ela não quer que fale o nome dela, aí vamos respeitar, eu não vou falar o nome dela. Mas desde já quero muito agradecer do fundo do meu coração por esse presente, mais um presente que ela me mandou. Tô muito feliz, minha gente, muito agradecida, né? Deus é prova disso, Deus sabe da gratidão que eu tenho por todos no fundo do meu coração. Tenho, gente, uma gratidão muito grande por todos vocês, né? Meus amigos, minhas amigas, que sempre tá aqui, gente, me dando força, me apoiando, me ajudando, assistindo os vídeos, deixando joinha, compartilhando, né, minha gente? Vocês que tão chegando agora, tão se inscrevendo. Gente, vocês tão me ajudando muito, muito mesmo, pode ter certeza assistindo meus vídeos. E eu só tenho, gente, só agradecer a vocês, né? Por tudo, tá certo, pessoal? É que nem sempre eu falo assim com Deus, né? Na minhas orações, eu converso com Ele e digo assim, o Senhor me sonda-me e o Senhor me conhece, né? Sabe a pessoa que eu sou e mesmo nas horas que eu falho, o Senhor me ama, né? Então, gente, é muita gratidão a Deus por tudo, Deus sabe de toda a minha gratidão a Deus, primeiramente, né? Sempre Deus na frente. Primeiro de que é tudo, gente, Deus. Colocar Deus sempre na nossa vida e seguir em frente, né? E a gratidão que eu tenho, gente, a todos vocês. Todos vocês, minha gente. Todos, tá certo? Meu, muito obrigada, gente, a cada um de vocês, por sempre vocês estarem aqui, né? Como eu sempre falo. Que vocês viraram aqui comigo uma grande família aqui no YouTube. Somos uma família que todos os dias eu tô aqui postando vídeo e vocês tão aí assistindo, comentando, né? Deixando aquele comentário. Mesmo vocês que não comentam, sempre assistem. Mas não comentam. Meu, muito obrigada, né? Por tá me dando essa força, pessoal. Muito obrigada mesmo que Deus pague a vocês, dando muita saúde e paz na vida de cada um, né? Que é o mais importante, né? Saúde e paz. Tendo saúde e paz, a gente tá rico, né, minha gente? Meu, muito obrigada, gente. Tô muito feliz também pelo meu presente. E aí, mais uma vez, agradecer a minha amiga que mandou esse presente, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, né? De eu mostrar pra vocês a surpresa, né? Eu sei que vocês estão aí. Mostra, 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 Rosana. Gente, eu converso demais, né, minha gente? Mas vocês sabem que eu gosto de conversar mesmo. Então, bora conversar. Eu converso daqui e vocês escutam daí. Mas antes de começar o vídeo, vamos lá, né? Vou mandar os abraços de hoje. Vai abraço, minha gente, e cheiro pra Ana Moreira, de Louro de Freitas, Bahia. E um abraço pra Joselita Souza, Salvador, Bahia. E um abraço pra Jaciara Castro. E abraço e cheiro, minha gente, pra todos vocês. Sinto-se abraçado e cheirado por eu. Minha gente, espinha só foi quando isso. Tô da rada. Abraçado e cheirado por eu. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Minha gente, muito obrigada. Gratidão a cada um de vocês. Vou virar aqui a câmera pra mostrar a vocês o que foi meu presente, tá certo? Bora lá. Minha gente, tá aqui, gente. Meu maravilhoso recebido de hoje. Gente, que lindo, né? Um sofá, minha gente, que eu não tinha na minha sala. Quer dizer, tinha e não tinha, né? Depois eu vou mostrar pra vocês a situação. Ah, minha gente, eu não aguento. Vou mostrar a situação que o outro tava. Gente, esse é o pequeno. Olha, gente, que lindo, né? Ele é com essas almofadas, minha gente. Tão fofinho, tão confortável, pessoal. Olha. Muito lindo, gente. Meu sofá. Aqui é o grande, ó. Tá vendo? Olha, minha gente. Deixa eu fechar aqui, né? A janela. Porque vê melhor. Ó. E fica aquele claridão, né? Minha gente do céu. Olha, que sonho, né? Eu agora tenho um sofá, minha gente, pra me sentar na minha sala, que eu não tinha. Era só de enfeite, principalmente o grande, né? Porque não tinha como sentar, que tinha um buraco muito grande no meio. Aí eu colocava um pano e uma capa por cima pra poder só disfarçar, né? O buraco. Mas eu não me sentava, porque não tinha condição. E quando eu me sentava, gente, pra me levantar, tinha que ser me puxada. Porque não tinha negócio que levantar, minha gente. Eu tô muito feliz, muito, muito mesmo. É uma alegria muito grande, né? Chega o coração, chora de tanta alegria, gente. Chora de alegria. Por agora, minha sala, ó. Tem um sofá, minha gente. Não é lindo? A minha sala, minha gente, agora tem um sofá, gente. Olha, que sonho. Ficou bem arrumado, gente, minha casa agora. Com esse sofá lindo, 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 né? Maravilhoso. Deixa eu mostrar daqui. Eu ia mostrar dali, gente, da porta. Mas ficou um claridão, né? Ficou escuro. Aí eu fechei a porta de cima. E abrir a janela, pra poder ficar melhor, né? Tá vendo como escurece quando a gente mete a câmera no... Assim, no claridão da janela ou da porta, né? Aí, gente, tá aqui. Meu sofá lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Olha. Que bichão grande. Minha gente, tão fofo, tão fofo. Meu Deus do céu, que sonho. Olha o outro. Minha sala, minha gente. Minha sala, minha gente. Lindo demais, né? Tô muito, muito feliz, minha gente. Pelo esse presente, né? Maravilhoso. Olha. Que lindo, gente. É um sonho. Minha gente, eu agora vou mostrar pra vocês, né? O outro, o sofá, o grande. Eu coloquei aqui fora, pra depois dar um jeito, né? De tocar fogo. Eu ainda não toquei, gente. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de botar, assim, fogo num bicho grande desse assim. E incendiar tudo. Eu vou esperar quando já Deus estiver em casa. Pra ele queimar. Porque eu tenho medo. Olha, minha gente. Eu sou tão medrosa pro lado de fogo dessas coisas, né? Como tá muito seco por aqui. E eu tenho medo de esbranjar o fogo e queimar tudo, né? Minha gente, deu uma chuvada. Uma chuvada bem grande hoje, né? Um pedágio até bom, deu. Mas quando estia, minha gente. Abafou foi mais. Tá muito abafado. E, ó. O sol muito quente, gente. Esquentou bastante, né? Mas a benção todinha foi de chuva hoje. Aí, pessoal. Vou tá virando aqui a câmera e vou mostrar aqui o sofá. A situação, gente, que tava. Minha gente do céu. Faz vergonha de mostrar, mas eu vou. Tá uma resenha. Minha gente, tá aqui, ó. Meu sofá da sala, né? É esse sofá aqui. Quer dizer, era, né? Agora não é mais não. Era esse sofá aqui que eu tava usando na minha sala, né? Mas eu, que nem eu disse pra vocês. Eu colocava um pano. Um forrinho aqui, ó. Ele tá assim sujo, gente. Já porque eu coloquei aqui. E os cachorros tavam dormindo em cima. Cachorro, gato, tudo. Aí tá assim, cheio de pelo, né? Quando eles veem essas coisas, eles correm logo pra cima. Aí, gente, eu colocava um pano nele todinho. Um pano forrado assim. No laço do sofá. E colocava uma capa por cima, né? Pra ninguém ver. E quem chegava, gente, eu dizia. Não senta aí, não. Sentou no pequeno na cadeira. Porque não tem condições, não, de sentar, né? Aí, gente, o pessoal da roupa rir. Quando eu dizia. Se vocês sentarem aí, vocês vão afundar. Ana Paula. Ana Paula. Aí, meu sofá. Ana Paula dizia. Rosa não definiu esse sofá. Quando ela chega, gente, tá aqui. Ela gosta de se deitar. Ela dizia que era pra entrar dentro do buraco. Aí, ficava lá, gente. Foi resenha quando ela vinha pra aqui. Aí, quando ia se levantar, era eu e minhas cunhadas pra puxar a Ana Paula lá de dentro do buraco. Ana Paula. Sofá, mulher. Você tem que dar fim. Tem que ter condição de guardar esse sofá. Você não vê logo. Aí perdeu se deitar aí nesse buraquinho. Eita, Ana Paula, mulher. É uma resenha. Aí, voltando, gente. Tá aqui pra ouvir, né? Aí, pessoal. Pronto. Tá aqui. Esse era o sofá que eu usava, ó. Na minha sala. Ele tá todo quebrado, ó. Aqui, ó. O braço afundou. Tá vendo, ó? Afundou. Rasgou-se todo, ó. Tá vendo? Esse era o meu sofá da minha sala, minha gente. Né? Eu nunca mostrei pra vocês, né? Eu não tinha coragem não, minha gente, de mostrar, né? Eu nunca mostrei. Pra vocês não, nem vídeo, né? Mas agora eu tô mostrando. Porque eu ganhei um, né? Graças a Deus. Tô muito feliz por o presente. Aí, então, eu resolvi mostrar pra vocês como era que tava o meu, né? Aí, pronto. Aí, o meu novo agora tá na sala. Uma benção de Deus. E mostrando aqui pra vocês, né? A situação do outro sofá. Aí, quando chegava, a gente só dizia. Não senta aí, não. Se você sentar, vocês vão afundar. Ai! Vocês vão cair dentro do buraco, minha gente. Não senta, não. Às vezes o povo se esquecia, minha gente. Caiu dentro do buraco, lá vai eu puxar. Olha, era uma resenha. Aí, tá aqui. Eu quis mostrar pra vocês, né? Como era que tava o meu. Pronto, gente. Aí, voltei aqui, né? Tá aqui. Aí, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar... Como as minhas capas de sofá, elas são daqueles outros sofás. Daqueles. Daquele outro que eu mostrei pra vocês, né? Aí, não vai dar pra ele. O que é que eu vou fazer pra não sujar? Gente, eu vou colocar uns panos. Eu coloco uns panos, né? Nele. Pra poder a pessoa consertar, gente, não sujar. Ó. Eu vou colocar uns panos. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha, minha gente. Eu sentada aqui, ó. No meu sofá, gente. Bem fofão, olha. Agora eu vou assistir minhas novelas de perna pra cima. Toda chique, né? Não, minha gente. Graças a Deus, pessoal. Olha. Não é verdade. Aí, tô aqui. Não dá nem vontade de se levantar, né? Dá vontade de ficar só escorada, gente. Tá aqui. E pronto. Não fazer mais nada. É o brincando, minha gente, né? Porque ele é confortável. Muito confortável. Porque tem essas almofadas, olha. Aí, isso aqui da coluna da gente fica bem escoradazinha. Bem confortável, né? Aí, pronto. Aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Eu sentada no meu belo sofá. Aí, agora eu vou. Tá já chegando a hora da novela. Aí, eu vou ligar a televisão. Vou assistir minha novela. Tar as pernas pra cima. Escorar a cabeça numa almofada dessa e assistir. Olha. Pense no conforto, minha gente. Olha. É uma beleza, né? Agora, quem chegar na minha casa, graças a Deus, vai ter a sala, né, gente? Pra sentar. Porque é que nem eu disse pra vocês. Quem chegasse, não tinha, não, gente. Não se sentar, não, né? Ou nas cadeiras, naquele sofá pequeno, só cabia uma pessoa. Aí, pronto. Mas, agora tem, gente. Agora tem minha sala, tem o meu sofá, né? É isso aí. Minha gente, agora eu vou forrar meu sofá, né? Pra ficar forradinho, pessoal. Vou não deixar assim. Deu comigo, Ivi. Eu não vou deixar assim, senão se suja, minha gente. Que casa de sítio, né? A gente sempre fica lá fora e sempre suja os pés. Aí, não é que nem a pessoa quando mora na rua, né? E não mela os pés. Aí, casa de sítio, minha gente, a pessoa não tá lá limpa, não. É um suor, a roupa suada, né? Que eu mesmo sou minha roupa, porque eu fico lá pra fora ajeitando as ovelhas. Ajeito um pé de mato. Ajeito uma coisinha e outra. Aí, a pessoa se soa, né? Aí, quando eu venho sentar no sofá, a roupa tá podre de suor. Os pés tá podre de grude. Aí, não dá certo, não. Os pés podre de grude sentado no meu sofá? Não. Deixar assim, forradinho. Aita, minha gente do céu. É muita alegria, meu Deus. Só Jesus Cristo pra me dar uma alegria dessa, minha gente, e vocês. Deus e vocês, minha gente, pra me dar uma felicidade dessa tão grande, né? O coração, gente, chega dói. Aperta no peito. De tanta alegria, né? E emoção, porque hoje e agora eu tenho minha casinha arrumada, né? Tem meu sofá, né? Tem meu armário. Tem minha mesa. Tem o meu fogão novo, gente. Maravilhoso, minha gente. Passar minhas coisas e cozinhar minhas panelas no meu fogão novo, né? Gente, tem o meu prato. Eu também não tinha prato, gente. Eu posso chegar assim e comer na barzinha. Que nem eu disse a vocês. Agora eu tenho minhas coisas. Graças a Deus, né? E a vocês. Muito obrigada, minha gente, por tudo. Aí, tô forrando, minha gente. Tá aqui, ó. Deixa eu arrastar aqui. Agora eu vou forrar o sofá grande. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês me verem. Forrando meu sofá. Olha. Toquinho tá aqui. Até Toquinho tá aqui feliz, né, Toquinho? Diga, é, mamãe. Eu tô feliz porque a mamãe tá, minha gente. Mamãe tá feliz? Eu tô. Né, Toquinho? É, é. O menininho de mãe fica feliz. Tá esse lado, gente. Tá aqui de florzinha. Ó. Aí eu boto assim. Oxe, dá pra sorrir com os pés pretos e grudos lá de fora. É tipo no sofá. Quem é doido? Né, não? Oxe. Deixa aqui, ó. O berlin. Você não é doido. É só o menininho, gente. Olha. A vagina dela fica escura. Tá assim mesmo. Tem um pingo não de juízo. Ei, meu Deus. Aí. Tá vendo, minha gente? Não ficou chique? Ah, maria do céu. Ficou com beleza. Olha. Agora, eu posso me sentar e botar as cambitas pra cima do sofá. Que não mela. E eu não vou nem botar. Meus pés só mostrar se vocês querem pra trás. Tá preto e grudinho. Os pés, gente. Tá preto e grudinho. Porque eu tava ali barrendo a casinha das galinhas, minha gente. Aí varrei. Já tá limpo lá, né? Quando elas for dormir de noite, tá limpo. A casinha das galinhas e a casinha das ovelhas. Pronto. Tá tudo forradinho. Pronto, gente. Tá aqui, ó. Não foi melhor forrar, minha gente? Porque é livre de sujar, né? Assim, ó. A pessoa se senta e não suja nada. Ó, a toquinha tá ali, ó. Pronto. Tá todo forradinho, né? Só quando a chuva vir, eu tenho que puxar ele pra cá. Porque senão eu derramar água ali na janela. E mora no sofá, né? Aí eu já vou puxar ele pra cá. Que já tem umas nuvens ali se formando chuva. E é isso aí, ó. Como ficou chique. Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Se você gostou, gente, não esquece, pessoal, de deixar o joinha, tá certo? Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. E feliz também por ter mostrado a vocês aí mais uma alegria, né? Que tá acontecendo na minha vida, tá certo? Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês. E um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês. E um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês. E um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês.